Ela tá doida pra conhecer o meu corre, se ela descobre eu boto o mofo é que ela morre Fala aí seus lander, tudo tranquilo? Aqui quem tá falando é o Trajadão e eu tô aqui pra iniciar mais um vídeo pra vocês, beleza? Então rapaziada, já peço a compreensão de todos vocês, mano, para estar deixando o like, demorou? Deixa o like, se inscreve se não é inscrito e ativa o sino de notificação, mano, pra vocês estarem recebendo vídeos aí Demorou sempre que eu estarei postando, né rapaziada? Sempre que eu estar postando, vocês vão ser notificados pelo YouTube E rapaziada, o vídeo de hoje, vou trazer aqui, mano, um bagulho que vocês me pedem demais Tipo, nos últimos vídeos, mano, muita gente tá pedindo isso, que é mostrar, tá ligado? As minhas mãos, né mano? Mostrar eu gravando as minhas mãos jogando Free Fire, né rapaziada? E velho, esse vídeo aqui, mano, deu um trabalhão pra mim tá gravando, porque eu tive que usar o celular da minha mãe, tá ligado? Era um J1 Mini, e velho, a qualidade do vídeo, rapaziada, também não saiu muito boa Por conta da câmera do J1 não ser tão boa assim, tá ligado? Então saiu um pouco ruim A posição também ficou um pouco ruim, mano, porque eu não tenho tripé e tipo, velho, ficou muito... Tipo, estava difícil eu me estar jogando, tá ligado? Porque eu tinha que apoiar o celular assim, tá ligado? E ao mesmo tempo jogar, então tava ruim pra estar visualizando a tela Mas o vídeo saiu top, demorou? Vou trazer pra vocês uma partida Modo Contra Squad, porque é um modo, rapaziada, muito bom pra treinar ruchadão E eu atualmente tô treinando ruchadão de 12, tá ligado? Porque o meu celular, mano, ele tá meio que travando Travando assim, ele tá meio que dando uns bugs de 360 na tela Quando eu subo o capa muito rápido E com o MP40, mano, eu subo o capa muito rápido, tá ligado? Eu puxo muito assim, e acaba meio que travando a tela e bugando Então isso também tá ruim pra mim estar jogando Então eu vou começar a treinar de 12, porque de 12 eu não vou subir capa que não maluco Só faltando arrancar a tela do celular, tá ligado? De cima e pra cima, velho, se é que vocês me entendem Então eu vou estar treinando de 12, eu vou estar jogando o Modo Contra Squad Pra vocês verem aí, mano E, velho, foi... eu gravei duas partidinhas, demorou E... de verdade, rapaziada, deixa o like, mano Porque tá dando muito trabalho pra mim estar gravando, tá ligado? Eu ia jogar uma ranqueada, família, só que minha internet não ajuda, mano Meu ping fica 300, 200, 300, 200 E eu coloco pra gravar, aí trava, tá ligado? Tá muito ruim pra mim estar gravando, porque tá travando É... mas eu vou... já vou estar vendo isso aí, se Deus quiser Mas essa semana vai ficar tudo estabilizado Vou voltar a trazer vídeo 3 vezes por semana Como vocês me falaram lá na comunidade, né? É... eu publiquei lá na comunidade os... é... os dias dos vídeos E vocês votaram, né, mano? A maior votação foi no... segunda, quarta e sexta, né, rapaziada? Tudo da parte da tarde eu vou estar soltando, demorou O horário ainda não defini, mas logo, logo vou estar definindo E tá repassando aí pra vocês Então tamo junto, rapaziada Fiquei com o videozão Eu vou estar narrando aí por cima É nóis Mano, se inscreve no canal aí Velho, tamo quase pegando 1.300 inscritos, hein, rapaziada? Então só bora É nóis, família Então tropinha, já iniciei aqui a partida, beleza? É, mano, já vou estar aqui Nossa, o brilho tá muito alto, velho Peraí, deixa eu testar aqui o brilho, rapaziada A gente tem que abaixar um pouquinho Mano, não liga aí pra minha mão e nem pro cenário aí do vídeo E nem pela qualidade, tá ligado? Eu acho que é importante eu estar trazendo conteúdo pra vocês Mostrando como é a minha realidade eu gravando e tudo mais Vocês verem aí também como é que é a movimentação, né, rapaziada? E, velho, dá um liga aí, mano Espero que vocês curtem Eu vou estar flanqueando aqui, velho E, mano, minha tela tá muito ruim pra deslizar, família Então eu tenho que ficar dando uns puxão nela Porque ela não, tipo, não se movimenta Apenas com leve toque, tá ligado? Mas tamo aí, ó Já peguei a M500 aqui, né, a pistolona Vamos ver se nós sobe uns capinha Primeira partida, rapaziada, que eu tô jogando do dia Deixa eu aumentar aqui um pouco o som E eu jogo de capinha, rapaziada, tá ligado? Eu acho que tem mais estabilidade Nossa, vocês viram esse capa, mano Puta que pariu Eu vou pegar um coverzinho Ai, pinei pra caramba aqui Travei tudo Ó, vocês tão vendo, mano? Eu tenho que ficar dando uns puxão, velho Senão ela não movimenta direito a tela, tá ligado? Tamo aqui em margem elétrica, né, velho? Perdemos a primeira partida Perdemos ou ganhou? Eu nem sei, mano Nossa, não dá nem pra ver aqui Mas... Não importa, né, velho? Vamos pra cima Doze na mão Perigo em ação Rolou, ok, hein? E, velho, nesse momento aqui, mano Eu tava querendo dar dosada nos caras nessa distância, velho Desacredita, tropinha? Tá maluco, meu parceiro Vamos dar aquela flanqueadinha Ó, tem cara aqui que eu já vi Rapaziada, nesse momento, mano A câmera... O celular que eu tava gravando caiu, velho E meio que eu perdi a trocação aqui, ó Já tem um cara na direita Puxou a doze Eita dosada, meu parceiro No meio dos peitos Ah, mano, ó Não tem como, velho Ping alto, mano Nossa, tá muito ruim, velho Que isso? Agora tá aí o parceiro caído Nossa, chegou o cara pra salvar Mas o cara tá vindo, mano Não salva não, velho Vai matar o cara Ah, nem... Nem dá... Ah, nem dá... Nossa, o cara matou ainda Nem dá pra fazer nada, mano E, velho Eu tô treinando aqui, rapaziada Ficar um pouco mais calmo Porque tem hora que eu... Meio que... Eu acho que, tipo A situação, mano Da partida Não pode piorar, tá ligado? Então eu acho que tudo vai dar errado, mano Então meio que eu me desespero, mano Só que eu tenho que treinar isso Ficar um pouco mais calmo aí Nossa, tem que dar uma ajustada Mano, tem que ficar dando ajustada aqui no celular Porque eu não sei se tá pegando direito, tá ligado? Não sabia se tava pegando, então... Tava toda hora mexendo, né? E não ligo pela qualidade, mais uma vez Vou ressaltando aqui pra vocês, rapaziada Vamos que vamos pra cima dos caras Dozona na mão, XM8 Ó, acho que já tem cara ali já marcando Deixa eu recarregar essa 12 Porque eu tentei recarregar ali, mano E não consegui Vou vindo flanqueando pra cá É... Tô com um gelinho aqui, mano Vamos flanquear, vamos flanquear Ficar de buenas Ó, já tem cara ali de trás da cerca Tem outros caras ali na frente Eita bagaça Bora pegar aquele cover, mano Tentar subir o capa, não consegui Ó, ó Apertando pra baixar não vai Abaixa, boneco Retardado Vamos flanquear aquele kit tranquilo Tamo de boa, não tem ninguém aqui Não é maqueada mesmo Morrer, danada não E ó, tentei subir o capa Não consegui Já viu o cara pegou um cover Eita bagaça Tô travando tudo, rapaziada Nossa, mano E velho, espero que a posição esteja boa E pra vocês estarem vendo no vídeo Demorou Puxou a 12 Bobiou de um lado do outro Tem cara aqui, tem outro cara aqui Tentei subir o capa, não consegui Epa, tem outro aqui atrás Ó o capão Nossa senhora Mano, o bom da 12 é essa, rapaziada Um capa que se der O cara vai a nocaute Tentei subir o capa Não consegui De novo Não consegui Agora foi Boa, GG É isso aí O segredo, mano Se você subir o capa É você nunca desistir Você nunca quiser acreditar Que você vai subir o capa Vou comprar um gelinho aqui Acho que eu tô bom de loot, mano Vou comprar Bom de loot As ideias Vou comprar só uma pistolinha de cura Só pra brincar mesmo, né Rapaziadinha E só vamos, mano Tamo ganhando aqui a partidinha, né Velho Contra o squad E se vocês querem Que eu esteja trazendo aqui pra vocês Uma partida Como é que eu posso dizer Uma partida ranqueada, né, mano Solo ranqueada Comentem, beleza Solo ranqueada ou do ranqueada Acho que dá pra me estar trazendo de boa Comentem aí Porque eu posso estar trazendo Demorou Já tem programado, mano O que eu vou trazer Tipo Eu planejei trazer Só tô esperando arrumar um negócio Na minha internet aí Que eu vou trazer sim pra vocês Uma partida Ranqueada, mano Acho que, velho Vai dar bom essa partida, hein, mano Será, velho Será que sim Será que não Não sei Então só vamos, moleque Será que eu vou ser A nova linda da 12, mano A 12 véia Acho que não, né, velho Jamais Mas vamos aí Então, família Tamo aqui no último round, né, mano Acho que é o último round que fala Não sei Mas aí, ó Peguei a AK E 12 véia novamente Vamos pra cima dos caras Tamo aqui em observatório Olha isso aqui, ó Olha o bug que eu falei pra vocês Que tá acontecendo no meu celular A tela totalmente trava E o foda, mano É que só trava Quando eu tô jogando ranqueada Só trava na hora do ruchadão, mano Ou então quando alguém rucha em mim Então, velho Tá muito, mano Tô ficando com raiva disso Mas bola pra frente Desanimar jamais E desistir Jamais Também, jamais Tudo jamais Jamais Ó Tentei subir o capinha de AK Não consegui E eu tô com a mania De ficar agachando, velho Atirar agachando, mano Eu tenho que parar com essa mania feia minha, mano Relar o kit rapidão Vocês viram a velocidade desse gelo, mano Vocês viram essa... Mano Que é isso, velho Papai tá ficando bom no gelo, hein Tentei subir o capinha de AK Não consegui O cara tá no high ground meu, mano Então É mais fácil ele me dar um capa Do que eu dar um capa nele, né, rapaziada Mas, mano Vou botar a cara Só vou pegar um cover aqui melhor Ó, sempre se movimentando, né, tropinha Pro adversário achar que você tá num lugar E você não tá E meio que você bugar a mente do adversário Ainda mais quando é squad, né, tropa Ó, tem um cara ali Nossa Sim, eu já vou finalizar Meu amigo Esse cara tomou um tapa de tijolo, né, cara E ó, tomei Ah Isso é o problema do ping alto Mas isso aí, ó O cara tava de alpe, mano Nossa Alpe Mano, comentei no vídeo, velho Se vocês acham que a alpe tá muito ralfada, né Tipo, se ela tá muito É... Tá uma arma extremamente robona Ladrona, né Ou se vocês acham que ela tá normal Porque, cara O bagulho tem hora que você atira do lado Tipo, nem na barriga Nem no peito do cara Do lado, assim, né É... Um pouco mais próximo E, velho A bala conta, tá ligado Conta 150 Dando carpa em cima de você E, velho Na minha opinião Ela tá muito roubada, mano Na moral A Garena, velho Tá desgraçando, mano E quem... Ainda mais que é emulador Então quem gosta de jogar de alpe Aproveita, né, velho Mas nada contra É uma arma que... Realmente é uma arma muito top De ser jogada, né, mano Quando a pessoa sabe jogar Sabe aproveitar ela É muito top, velho Eu curto bastante Só não jogo Mas curto Peguei esse cara aqui Só pra dar uma brincadinha, família Mas não era nem pra me ter pegado ela Era pra me ter pegado Ou a 12 Ou então a P90, né Mas só pra brincar E eu prometo Que eu vou trazer pra vocês, mano Um vídeo com mais qualidade Tá ligado? Um vídeo com mais kills Porque vocês merecem, velho Uma ranqueadinha top aí Agora que eu já... Já consegui gravar aqui Essa primeira vez Já sei como é que grava Tudo mais Como é que eu vou estar gravando As mãos da próxima vez, né, rapaziada Vou trazer também É... Vou tentar iluminar mais aqui Onde eu gravo aqui, né, mano Que é o meu quarto Certo? Pra trazer um vídeo, ó Nota 10 pra vocês, molequeada Então deixa o like, mano Deixa o like Comenta Ó, tem cara ali Tentei subir o capa Ó Ó, olha isso aqui Eita porra Ó, tentei dar Eita bag... Ah, mano Olha que mentira, velho De tra... Ah, não dá, mano Pô Então, família O vídeo foi esse Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham gostado Deixa o like se você gostou Demorou E se você não gostou, mano Não deixa o dislike, não, velho Demorou É nóis, família Tamo junto Comenta aí Qualquer sugestão de vídeo Que você acha que queria top Pra mim estar trazendo aqui pra vocês É... E, mano Eu vou trazer aí Uma partida ranqueada Beleza Mostrando as minhas mãos E tudo mais Então, espero que vocês, mano Estejam gostando do canal, tá ligado E do tipo de conteúdo Como eu disse Tamo quase pegando Mil e trezentos inscritos Então, bora bater essa meta Essa semana Confio em vocês É nóis Tamo junto Fiquem com Deus E um abraço do Trajadão, hein Vocês querem um abraço meu? Então um abraço do Trajadão É nóis, família Tamo junto